Capítulo 37 A minha mãe e o meu pai O agente obrigou-me a virar-me e algemou-me e então fez-me sentar no banco traseiro do carro. Aquilo não era o que eu esperava e perguntei a mim mesma o que estaria a acontecer. Olhei através da janela e vi os outros policiais rodearem Brian, David e Mitchell e Wanda Barzi. Vi os algemarem, mas então o policial começou a falar comigo e eu tive de desviar o olhar. Quando voltei a olhar pela janela, Mitchell e Barzi tinham desaparecido. Passariam muitos anos antes que voltasse a vê-los. O policial disse-me que iam levar-me para a esquadra. O carro-patrulha arrancou. Nunca tinha estado dentro de um carro de polícia e tive de esticar-me para espreitar para ver através da divisória que me separava do banco da frente. As algemas eram desconfortáveis e assustava-me não poder mexer os braços. Estava com tanto medo como antes. Por que me teriam algemado? Que tinha eu feito de mal? Achariam que a culpa era minha? Julgariam que era uma criminosa como Mitchell? Viajamos em silêncio. O que é que vai acontecer-lhes? Perguntei por fim. Percebi pela expressão do policial que ele pensou que estava preocupada com eles. Que talvez quisesse estar com eles. Ou quisesse ter a certeza de que estavam bem. Nada poderia estar mais longe da verdade. Estava morta de medo que me pusessem na mesma cela que Mitchell. Tinha a certeza de que ele me mataria se isso acontecesse. Apenas por isso fizeram a pergunta. Só queria saber se ia ficar a salvo. O policial não respondeu. Por isso olhei pela janela a perguntar a mim mesma o que ia acontecer-me enquanto prosseguíamos viagem em silêncio. Estava muito abalada por tudo o que acabava de acontecer. Tinha passado de prisioneira indefesa a alguém que em breve seria livre. Mas ainda não assimilara bem tudo aquilo e não tinha certeza de que fosse real. Não tinha a certeza de que não ia acontecer qualquer coisa que mudasse tudo. Chegamos à esquadra, onde me tiraram as algemas e me levaram para uma pequena sala. Não havia janelas, só um velho sofá e paredes despidas. O meu coração continuava a bater muito depressa. Não fazia ideia do que esperar. Já podes tirar o teu disfarce, disse um policial antes de sair da sala. Tirei no mesmo instante os óculos de sol e a horrível peruca e deixei-os cair no chão. Fiquei ali sentada, sozinha. Não apareceu ninguém. Quando iriam deixar-me ligar para minha mãe e o meu pai? Iam mandar-me para a prisão? Com certeza haviam de me deixar falar com alguém antes de me prenderem. Talvez me libertassem? Mas se fossem libertar-me, não o teriam já feito? Queria levantar-me do sofá e experimentar a porta para ver se estava fechada a chave, mas não me atrevia. Tinha medo de, se o fizesse, encontrar Mitchell lá fora à minha espera. Não sei quanto tempo estive naquela sala, mas pareceu-me uma vida inteira. O meu coração continuava a bater muito depressa. Ali sentada, não parava de pensar a respeito de me mandarem para a prisão. Achei que não seria assim tão mal. Em comparação com as coisas por que tinha passado, seria até uma grande melhoria. Desde que não me pusessem na mesma cela que Mitchell, tudo bem. Recostei-me no sofá e tentei relaxar. De repente, a porta abriu-se. Quando ergui os olhos, o coração deu-me um grande salto no peito. O meu pai estava ali. Olhou para mim como se estivesse a ver um fantasma. O rosto dele tinha uma expressão de choque total, como se aquilo não pudesse ser verdade. A morta estava viva. A filha tinha voltado. Olhei para ele e esperei. O tempo imobilizou-se. O meu coração parou. Não sei se respirei. Olhamos um para o outro pelo que me pareceu uma eternidade, mas que deve ter sido menos do que um segundo. E então, o meu pai correu para mim e agarrou-me e começou a abraçar-me, como só um pai pode abraçar. Foi um abraço de desespero e louca felicidade e absoluta incredulidade. Foi um abraço de alívio e de alegria impossível de descrever. Mas eu senti as duas coisas. E sei que ele também as sentiu. Agarramos-nos um para o outro com muita força. Então ele afastou-se e olhou para mim, a estudar-me o rosto. Elizabeth, és mesmo tu? Passou um instante antes que eu fosse capaz de responder. Sim, papá, sou eu. Começamos os dois a chorar, numa vaga de emoção que jorrou do fundo das nossas almas. Pareceu-me ouvir uma voz que dizia dentro da minha cabeça. Estás em casa. Estás em casa. Vai correr. Tudo bem. Apoiei a cabeça no ombro do meu pai e agarrei-me a ele como se estivesse a afogar-me. O teu pai está aqui. Estás a salvo. Ele nunca permitirá que mais alguém te faça mal. A tua mãe estará sempre contigo. Vai correr. Tudo bem. Abraçamos-nos e choramos durante algum tempo, sem falar. Então um policial entrou cuidadosamente na sala. Temos de levá-los para a sede da polícia, em Salt Lake City, disse. Meu pai voltou-se para ele. Mr. Smart, importa-se de vir conosco? Temos um carro à espera. Fomos levados pelos corredores até uma porta nos fundos, onde um carro castanho de polícia nos esperava. Sentamos-nos no banco traseiro, arrancamos-nos com um carro de patrulha à frente e outro atrás. No instante em que saímos do parque de estacionamento, o meu pai olhou para mim e exclamou. Temos de ligar para a tua mãe. Tirou o telemóvel do bolso e começou a marcar o número. Ouvi o toque de chamada e, pouco depois, a voz da minha mãe. Sim? O meu pai gritou. Lois, é ela. É mesmo ela. Está viva. A minha mãe começou a gritar ao telefone. Sim, sim, é verdade. Gritou o meu pai em resposta. Não, estou com ela. Está viva. Está bem. Estou com ela neste instante. Ouvi a voz da minha mãe gritar ainda mais alto. Deixa-me falar com ela. Passa-lhe o telefone. Passa-me o telefone. Fizeram-lhe mal. Está bem? Passa-lhe o telefone. O meu pai estendeu o meu telefone. Mama, disse eu. A minha voz, um pouco mais do que um murmúrio. Elizabeth, és mesmo tu? Estás bem? A voz dela era exatamente como a recordava. E por uma fração de segundo voltei àqueles primeiros dias na montanha, em que tivera medo de esquecer o som da voz da minha mãe. Tudo bem. Tudo bem. Estás em casa. Vai correr. Tudo bem. Mama. Comecei a responder quando o telemóvel ficou sem bateria. Ah, sinceramente, de todas as coisas que podiam ter acontecido logo aquela, o meu pai olhou para mim com o ar embaraçado e tentou sorrir. Pareceu-me passar uma eternidade até chegarmos à sede da polícia, mas finalmente isso aconteceu e levaram-me para outra sala privada. A minha mãe estava lá, à minha espera, quando a vi, até tive dificuldade em respirar. Pareceu-me um anjo. Ninguém podia ser tão bonita como ela quando olhou para mim. Levantou-se de um salto, correu para mim e abraçou-me com tanta força que eu não conseguia mesmo respirar. Ela chorava, eu chorava, tal como acontecera com o meu pai. Agarramos-nos uma a outra como se nunca mais nos fôssemos largar. Choramos e abraçamos-nos e sorrimos e rimos. Elisabete, Elisabete, repetia ela sem parar. Quase recusou largar-me quando os policiais voltaram à sala. Elisabete, precisamos de fazer algumas perguntas. Olhei desesperada para minha mãe. Não queria ir. Por que razão não podia ficar com a minha mãe? O meu pai já tinha desaparecido. Estava algures no edifício a falar com outros policiais. Elisabete, precisamos de falar contigo, insistiu o policial. Relutante, a minha mãe deixou-me ir. O agente levou-me para outra sala, onde estavam sentados um homem e uma mulher. Apresentaram-se como investigadores e então começaram a fazer-me todo o gênero de perguntas. Respondi o melhor que pude, mas sentia-me esmagada. Estava à beira da rutura. Depois de tudo o que tinha acontecido, só queria ir para casa. Quero estar com os meus pais, disse a chorar. Quero ver a minha família. Não podemos fazer isto mais tarde. Posso ir para casa, por favor? De repente, o meu pai irrompeu da sala. Eles não tinham o direito de me reter e ele estava muito zangado. Faremos isto mais tarde, declarou o rosto rubro de fúria. Não ia permitir que me interrogassem ali e naquele momento. Tirou-me dali para fora. Percorremos os corredores de volta à mesma sala, onde eu e a minha mãe tínhamos estado. Os meus irmãos e a minha irmãzinha estavam à minha espera. Mais uma dose de choros e risos e abraços. Foi um desses momentos de pura e incompreensível alegria. Há pessoas que podem viver uma vida inteira sem nunca sentirem o que eu senti naquele instante. Foi belo. Foi mágico. Foi tudo o que eu podia ter desejado. Toda a nossa família reunida. Estava de verdade em casa. Estávamos a salvo. Mitchell não ia fazer-nos mal. Tinha a vida inteira à minha frente. Ia correr tudo bem. William, o bebê, já tinha quatro anos feitos. Não participou nos abraços. Em vez disso, olhava para mim muito desconfiado. Tentei pegá-lo no colo. Mas ele voltou às costas e correu para minha mãe. Aquilo magoou-me um pouco. Estive fora muito, muito tempo. Pensei. Não te preocupes, Elizabeth. Disse-me a minha mãe. Ele há de lembrar-se de ti. Só tens de lhe dar um pouco de tempo. Então, o meu irmão mais velho, Charles, aproximou-se e agarrou-me os braços. Senti-me horrivelmente, não só por não te ter protegido, mas também porque a última coisa que te disse foi para implicar contigo por causa de uma parvoice qualquer. Lamento muito, perdoa-me, mas prometo nunca mais me despedirei de ti sem te dizer que te amo. Será sempre a última coisa que direi quando nos despedirmos. E cumpriu. Ainda hoje é a última coisa que me disse. E essa é uma das razões porque eu o amo tanto e porque estou tão feliz por ele ser meu irmão. Outro policial entrou na sala. Temos de levar-te ao hospital para fazer um check-up, disse. Ia ser novamente separada da minha família, mas dessa vez a minha mãe foi comigo. Não ia voltar a sair do meu lado. Fizeram-nos sair por uma porta nos fundos da sede da polícia e entrar para uma carinha branca com vidros escuros. Eu nem queria acreditar na quantidade de pessoas que estavam à espera, na esperança de me ver, nem que fosse de relance. Havia centenas de jornalistas e fotógrafos e de outras pessoas ao longo do caminho. Estava espantada. Parecia incrível. Toda aquela gente estava ali por mim. No hospital, fui apalpada e sondada e analisada de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Mas não me importei muito porque estava com a minha mãe. Depois dos exames, tive de entregar as roupas que usava. A polícia queria-as como prova. Fiquei mais do que feliz por me ver livre delas. Era um pedaço de outra vida, de outro mundo. Queria pôr tudo aquilo para trás das costas. Além disso, estavam tão imundas e nojentas restos de um acampamento de sem-abrigo que detestava ter sequer de voltar a tocar-lhes. Mas que ia vestir para sair do hospital? Não podia ir para a rua de bata. A minha mãe e umas enfermeiras descobriram um fato de treino branco e umas botas brancas para eu calçar. A roupa ficava-me pequena e eu sentia-me ridícula. Mas não havia nada a fazer. De mãos dadas, eu e a minha mãe dirigimos-nos a uma das portas dos fundos do hospital e voltamos a embarcar na carrinha branca da polícia. Pelo caminho, os agentes falaram a respeito de como iam conseguir fazer-me entrar em casa sem me submeter à curiosidade da enorme multidão que se juntara no exterior. Debateram a possibilidade de levarem a carrinha até o quintal nos fundos, mas concluíram que não ia resultar. No fim, optaram por entrar diretamente na garagem e só me deixarem sair depois de a porta se fechar. Quando viramos para a rua onde ficava a minha casa, vi pela primeira vez os jornalistas e todas as outras pessoas que se tinham juntado para festejar o meu regresso. Era quase esmagador. Mais uma vez, tive de perguntar a mim mesma o que levava toda aquela gente a estar ali por mim. Entramos na garagem e eu esperei na carrinha, mas ouvia uma centena de vozes a gritar e a chamar o meu nome. Abanei a cabeça, incrédula. Ao entrar em casa, a minha casa. Detive-me no meio da sala de estar e olhei durante muito tempo à minha volta. Era como se tivesse morrido e ido para o céu. As luzes eram tão brilhantes. A alcatifa era tão fofa. A mobília era tão bonita. A minha família seguiu-me e olhou para mim. Era como uma visão. Estava tão feliz por estar em casa. Então, o que é que queres fazer? Perguntou a minha mãe. A resposta era muito fácil. Queria tomar um banho. A minha mãe levou-me para cima e acompanhou-me até o meu quarto. Quando entrei, fiquei espantado ao ver que todas as minhas roupas estavam exatamente como as tinha deixado na noite em que foram arraptadas. Voltei-me para a minha mãe. Voltei-me para a minha mãe. Mama, ao menos podias ter arrumado a minha roupa. Disse na brincadeira. Ela não riu. Nem sequer sorriu. Desviou o olhar, embaraçada. E então, voltou-se para mim e limpou os olhos. Não fui capaz, Elizabeth. Não fui capaz. Fez uma pausa para travar as lágrimas e abanou tristemente a cabeça. Sempre que vim aqui para arrumar as tuas coisas, começava a chorar. Era demasiado difícil, demasiado doloroso. Não era capaz. Não sei se alguma vez compreenderás. Estendi os braços para ela e abracei-a. Enquanto o fazia, um pensamento encheu minha cabeça. A tua mãe fez o melhor que foi capaz. Tentou ser forte com todas as suas forças. Escolhemos algumas coisas no meu quarto. Então, tomei um maravilhoso banho de espuma. Senti-me melhor do que alguma vez me sentira. Entretanto, eram horas de ir para a cama. Os meus pais reuniram todos os filhos para as orações familiares. Havia muito de que dar graças. Foi uma coisa muito bela. Depois das orações, pus-me de pé. Despedi-me dos meus pais e encaminhei-me para o meu quarto. Ficaram os dois a olhar para mim. Sabes, estávamos a pensar, disse o meu pai, um pouco hesitante. Que talvez pudéssemos levar o teu colchão para o nosso quarto e tu pudesses dormir no chão, ao pé de nós. Quase ri. Não, papá. Para mim, chega de dormir no chão. Quero dormir na minha cama. Continuaram a olhar para mim. Não estavam satisfeitos. Mama, papá, prometo que amanhã de manhã estarei aqui. Não consegui convencê-los. Acordei várias vezes durante a noite e vi-os de pé na escuridão a certificarem-se de que eu estava bem. Na manhã seguinte, acordei antes dos meus irmãos. Depois de me esforçar por encontrar roupas que me servissem, tinha crescido bastante naqueles nove meses. Vesti-me e desci ao resto do chão. A meio das escadas, viu meu pai entrar pela porta da frente com um urso de pelúcia verde e um ramo de crisântemos. Uau, papá, obrigada, disse. Não são meus, respondeu ele. Trouxe-os de uma pessoa que me pediu para te entregar. Aquilo foi apenas o princípio. Horas mais tarde, a nossa casa parecia um florista. Mais uma vez, tive de me perguntar a mim mesma. Tudo isso para mim? A dada altura, ao princípio da manhã, os meus avós irromperam porta dentro. Estavam frenéticos de alegria e exaustão. Tinham conduzido a noite inteira, desde Palm Springs, para me verem. Não tenho certeza, mas suspeito de que violaram um ou dois limites de velocidade para chegarem ali tão depressa. Toda aquela agitação e barulho acabou por acordar os meus irmãos, que desceram a escada. Juntamo-nos todos na sala e abraçamo-nos. Para meu grande alívio, William, o meu irmão de quatro anos, participou no abraço familiar. Sentia-me tão amada, tão segura. Havia muito, muito tempo que não me sentia assim. Estou em casa, estou em casa. Vai correr tudo bem. A única coisa que queria fazer era tomar outro banho. Então, enquanto os outros membros da família esperavam na sala, a minha mãe deteve-me no alto das escadas. Antes que a loucura se instale, há uma coisa que preciso te dizer, disse. Voltei-me para ela. Estava tão bonita. Isso é importante, começou. Percebi pela expressão dela que era. Escutei-a o mais atentamente que fui capaz. E ainda bem que o fiz. Porque o que ela tinha para me dizer acabaria por ser o melhor conselho que alguma vez alguém me deu. Na realidade, diria que mudou a minha vida. Elizabeth. O que aquele homem fez é horrível. Não há palavras suficientemente fortes para descrever como ele é malvado e diabólico. Roubou nove meses da tua vida que nunca mais conseguirás recuperar. Mas o melhor castigo que podes dar-lhe é ser feliz, andar para a frente com a tua vida, fazer exatamente o que quiseres. Porque, sim, o caso há de ir a julgamento e será pronunciada uma sentença contra ele e contra aquela malvada mulher. Mas mesmo que isso aconteça, talvez nunca sintas que foi feita justiça e que as contas foram ajustadas. Mas não tens de preocupar-te com isso. No fim, Deus é o nosso verdadeiro juiz. Ele compensar-te-á por todas as dores e perdas que sofreste. E se por acaso aquelas pessoas não forem castigadas aqui na Terra, não importa. Os castigos dele são sempre justos. Não tens de te preocupar. Não tens sequer de voltar a pensar neles. Fez uma pausa, como se as suas próprias palavras fossem as mais importantes. Seja feliz, Elisabeth. Só isso. Seja feliz. Se começares a ter pena de ti mesmo, se ficares agarrada ao que aconteceu, se ficares agarrada à tua dor, estarás a deixá-lo roubar-te mais uma parte da tua vida. Não faças isto. Não o deixes. Ele não o merece. Nem mais um segundo da tua vida. Guarda todos os segundos para ti mesma. Guarda-os e seja feliz. Deus, encarregar-se-á do resto. Passaram dez anos desde que a minha mãe me disse estas palavras. Dez anos que provaram que ela tinha razão.